Comprou um passatempo e fico no ódio Vivendo contra o tempo, muito neurótico Eu só quero viver isso aqui Amanhã eu não sei se tem um próximo Temática, calculando faz a matemática Demorou pro dinheiro cair que nem mágica Passa o tempo no relógio Comprou um passatempo e fico no ódio Vivendo contra o tempo, muito neurótico Eu só quero viver isso aqui Amanhã eu não sei se tem um próximo Ei, Cheek, what you doing? This fire, bro Que mágica Tropa na chapim azul Tenho manos do norte no sul Uma leite na cara da vó Eu boto nela, eu toco memo Eu gosto desse ref Problema na casa Fico no amigo, se você não viu Eu fecho meus olhos e corre fluir Tenta assarte Os meninas rio, mas aqui não é mais